Agora é a vez de falar com o escorpião, vamos falar com ele? Vamos lá. Tira a rodinha. Só respondendo aqui antes, enquanto você tá abrindo as cartas, a pergunta, deixa eu ver o nome da querida aqui, foi a Elaine. É o incenso de alfazema, tá minha linda? O incenso da semana. Mas depois a gente coloca também no Instra as informações pra todo mundo. Conta aí. O lance é o seguinte, escorpiano e escorpiana, tá? O amor está batendo a sua porta. Então, por mais que você não acredite nisso, e por mais que você possa vir a desconfiar disso, por conta de acontecimentos anteriores também, quebra esse gelo, tá? Dá aquela despedrada no coração e observa, e absorve isso pra você. E fala assim, não, eu mereço, eu sou merecedora, eu sou merecedora. Por que não? Relacionamentos podem chegar inusitadamente, a coisa fluir de uma forma tão positiva, que você, quando menos esperar, já tá amando, já tá se relacionando, a coisa já tá fluindo, e fica tudo tranquilo e estável, tá bom? Aproveita isso. Se você já tem um relacionamento, a tendência desse relacionamento é ficar cada vez melhor. Então, reavalie os seus sentimentos, reavalie você primeiro, pra depois reavaliar e julgar o outro. Aliás, tome cuidado com o julgamento, né? Nem sempre julgar é interessante. O nosso bem amado Mestre Jesus disse, não julgue para não ser julgado. Então, aproveita e não faça isso também nos seus relacionamentos, tá bom? Pra saúde, estabilidade, tranquilidade e recuperação pra quem tá dodói. E pra dinheiro, aí o caminho abre, tá bom? Emprego a caminho para os escorpianos e escorpianas, estabilidade financeira chegando, pra quem tá meio endividado aí, que tá com, né, aquela coisa toda, vai conseguir pagar por... Por mais que você faça isso, impossível. Dá? A coisa flui, o universo, quando você conspira a sua energia a favor dele, ele conspira a favor da sua energia. O universo, entenda uma coisa, gente, o universo jamais vai conspirar contra alguém. Ele apenas não conspira. Se você não estiver feliz, não estiver dentro da energia, dentro da estabilidade energética, ele apenas não faz nada. Tá? Ele para, a energia para. Mas ele jamais vai conspirar contra alguém. Tá ok? Então, siga esse fluxo, que a tendência é abrir e bastante o caminho. Ah, que bom. Semana ótima pra você do signo do escorpião. Tchau.